Regresso do ciclismo às estradas portuguesas. O Luso foi o ponto de partida para a 3ª edição da Volta à Bairrada. O Pelotão Elite e Sub-23 juntou-se para 3 dias de competição, uma corrida organizada pela Associação de Ciclismo de Aveiro. Esta primeira etapa é uma etapa mais para os roladores, mas amanhã temos uma etapa com bastante montanha, que irá talvez definir e depois com outro relógio, no último dia, a ditar o vencedor da 3ª Volta à Bairrada. No W52 Futebol Clube do Porto, regresso de Gustavo Veloso. O vencedor da Volta a Portugal nos dois últimos anos esteve ausente da competição, a recuperar de uma queda na Volta ao Alentejo. Já estou a treinar com normalidade, ainda tenho alguma dor nas costelas, mas é normal, porque é um osso que está sempre, cada vez que respiramos, a mexer-se, mas vamos ver realmente como é que estamos aqui na corrida. Gustavo Veloso foi o vencedor da Volta à Bairrada no último ano e por isso vestiu a camisola amarela antes da partida para os 161 km da primeira etapa. No início da tirada isolaram-se 3 corredores, o espanhol Álvaro Chedas, de Alumínios Cortizo, Filipe Cardoso, de Efapel e António Barradas, do Maia, que seria o primeiro a passar nesta meta-volante em Mira. Neste ponto de interesse ao quilómetro 48, o pelotão perdia 3 minutos para o trio de fugitivos. O W52 Futebol Clube do Porto era quem segurava a perseguição aos corredores que pedalavam destacados na frente. Mas ao quilómetro 120, na subida para a primeira de duas montanhas da etapa, a fuga foi anulada, todos juntos para discutirem quem ia ficar amarelo cor de vitória neste primeiro dia de Volta à Bairrada. Na mealhada, os velocistas lutaram ao sprint pelo triunfo e Samuel Caldeira foi o mais forte, à frente de Rui Oliveira, da Liberty Seguros, e dos portistas Daniel Freitas e Rafael Reis, que terminaram no terceiro e quarto lugar, com o mesmo tempo do companheiro de equipa Samuel Caldeira, que se estreou a vencer esta temporada. É verdade, já fazia algum tempo que perseguia esta vitória e os meus colegas sempre trabalharam e sempre acreditaram que este momento ia chegar mais tarde ou mais cedo. Acabou por ser hoje e penso que seja o arranque para mais vitórias deste ano. Caldeira vestiu de amarelo, Freitas terceiro e Reis quarto. O W52 Futebol Clube do Porto também assegurou triunfo por equipas. Este domingo, os Dragões vão defender a liderança na Volta à Bairrada, com a segunda etapa, uma ligação de 169 km entre o Luso e Casal Comba.